Música Veranel 2018 é na Praia do Boto, em Barreiro dos Campos E a partir de agora vou bater aquele papo legal com os barqueiros que estão fazendo a travessia Dos turistas que aqui chegam em Barreiro dos Campos pra Praia do Boto Saber deles o que eles acham do prefeito Zé Duquinka É não liberar a balsa esse ano para os turistas atravessar ali pra Praia do Boto Tendo em vista que sem dúvida alguma melhora a economia, dá mais trabalho pelos barqueiros Mas a gente vai ouvir aí deles mesmo, eles que fazem esse trabalho brilhante Que é transportar as pessoas que chegam até Barreiro dos Campos pra Praia do Boto com muito mais segurança Vamos conversar com eles Bom, em todos os aspectos melhorou bastante em relação à economia E também isso gera mais oportunidade de trabalho para o pessoal daqui de Barreiro dos Campos E contudo também, a gente vai transportando todo o pessoal com mais segurança, né Todos os pilotos aqui são habilitados e isso faz com que não tenha acidentes E a gente transporta o pessoal com segurança pra se divertir Isso traz mais renda, sabe, pra localidade Isso traz mais oportunidade e é uma renda extra mais pra o pessoal Que daqui, morador daqui Justamente da associação também Pra nós, Barqueiro foi muito importante porque aqui é o ganha-ganha do ponto de cada dia do Barqueiro Que é uma vez por ano Essa opção nossa Tem associação e só trabalha nesse mês de julho Tá de parabéns, tanto de parabéns como não liberar a balsa Como os eventos desse ano que voltou O que tinham muitos anos atrás Que eram os esportes, a banda E daí pra melhor Na realidade nos ajudou Porque não tendo transporte As pessoas acabam usando o nosso meio de transporte, né Até porque nos qualificamos Pagamos os nossos equipamentos A Marinha também nos dá treinamento E isso nos capacita a fazer esse trabalho com segurança, né Para os nossos banhistas, os nossos turistas E isso nos proporciona renda também, né Então é proveitoso, sim Foi muito importante que ajuda a nossa comunidade de Barreira do Campo E os próprios pilotos, né Que depende do seu sustento, da sua família Dessa renda extra que o prefeito nos ajudou Tirando a balsa, né Um grande incentivo que eu creio que vai permanecer sempre Nós somos habilitados, somos formados pela Marinha Inclusive já tem mais de 12 anos que eu trabalho aqui Nunca ocorreu nenhum acidente Sempre a gente trabalha com segurança Respeitando as normas da Marinha E estamos aqui Que nem a Marinha não vem aqui fiscalizar Por quê? Porque eles se sentem que aqui nós trabalhamos com segurança, né Mudou, ajudou de forma em geral, né Tanto pra nós, barqueiros, como pros barraqueiros Com tirar isso aí, mudou a qualidade do nosso veroneio E que eu espero que continue assim Que a nossa parceria só tenha a melhorar com a Prefeitura de Santana do Araguaia Então é isso Você ouviu aí dos barqueiros que estão satisfeitos com o prefeito de Santana do Araguaia Porque, sem dúvida alguma, ajudou esses pais de família Esses grandes profissionais a ganhar o seu dinheiro do dia a dia Com trabalho esforçado Até porque são profissionais e qualificados para fazer esse tipo de trabalho É a TV Santana, a imagem do verão Na cobertura aqui na Praia do Boto